para que as pessoas possam falar, trazer os seus dramas e as suas dificuldades. Você já ouviu aquela música, já deve ter ouvido? Lata d'água na cabeça. Pois bem, o que você vai acompanhar agora é a realidade dos moradores do povoado Rio Escuro. Rio Escuro. Os moradores do Rio Escuro não estão... Não, foi o WhatsApp que disparou aqui. Não estão no escuro, mas estão sem água. O povoado Rio Escuro fica em Santa Rosa de Lima e as pessoas estão sem água nas torneiras. Os moradores se arriscam em um poço para pegar água e fazer as tarefas domésticas, além, é claro, de tomar banho. Mas, segundo eles, a conta essa não para de chegar de jeito, maneira, qualidade nenhuma. Põe na tela aí, é Santa Rosa de Lima, na tela do Balanço Geral. Põe na tela do povoado Rio Escuro, Montecípio Santa Rosa de Lima. Eu peço aí que vocês, as autoridades aí, órgãos que podem ajudar aí o pessoal aqui do Rio Escuro, do povoado Rio Escuro, com água, né? A Desu, ela colocou os relógios aqui nas casas do pessoal, porém, não tem água. Porém, todo mês chega a sua continha de água para poder você pagar, entendeu? E a realidade é essa aqui, os moradores se arriscando aqui na beira de um poço para pegar água, como vocês podem ver aqui. E, né, essa situação aí, é um risco desnecessário, né? Porque a Desu tem como tomar providência. Ela não recebe? Então, por que a Desu não tomou providência? A Desu, a Prefeitura de Santa Rosa de Lima, você, prefeito, dê uma força aí para o pessoal aí do Rio Escuro, que está passando por isso. É, o senhor, como é que o senhor pode estar falando sobre uma situação dessa de água? Tem quantos dias que está sem água aqui o Rio Escuro, o povoado Rio Escuro? Tem mais de um mês que não chegou uma gota d'água aqui, infelizmente. Mas a conta de água chega? Todo mês. Está aí eles aí carregando água, né, lá para casa. Vocês que puderem, dê uma força aí para esse pessoal aqui do Rio Escuro. Povoado Rio Escuro é em Santa Rosa de Lima. A assessoria de comunicação da Desu informou que ainda hoje, uma equipe será encaminhada ao local. E caso a demanda seja de fato de responsabilidade da Desu, as providências serão tomadas. Acredito que sejam, porque lá tem o relógio. A Desu foi lá, colocou o relógio. A conta de água chega, só falta chegar uma coisa. A água, lá no povoado Rio Escuro, em Santa Rosa de Lima. Prefeito Macarrão de Santa Rosa. Prefeito, dê uma ligadinha aí para a Desu. Eu sei que o prefeito não tem responsabilidade sobre abastecimento de água quando é feita pela Desu. Mas o prefeito pode interferir, interceder, para que o povoado Rio Escuro fique claro, claro com a quantidade de água, para que o povo não fique nesse sofrimento que nós acabamos de mostrar. Está faltando água aí na sua comunidade? No seu povoado? Na sua cidade? Pode fazer um vídeo, mande aqui para o Balanço Geral, que nós vamos cobrar da Desu, porque a continha chega lá todo meizinho. O reloginho está lá, só rodando. Agora rodando em que? Vento, porque não tem água.